Fala rapaziada, eu sou o Yurutube aqui, trazendo aqui mais um vídeo aqui pra vocês, então galera, vim trazer esse jogo aqui também né, da saga aí, testando jogos da play story, que eu achei aí né, e tem esse PLS, eu não conheço muito, não, já ouvi falar já, mas não conheço muito assim, mas eu tô aqui pra jogar ele hoje, não sei como é que funciona isso aqui né, vai embora, eu apertei aqui em qualquer um, apertei aqui em qualquer um, deixa eu se tem um Brasil, eu quero jogar no Brasil, aqui rapaz, tem que desbloquear, tem que desbloquear véi, tem que desbloquear não, 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 beleza, beleza, eu jogo aqui, hum, aqui é a terceira divisão da coisa, Cadê, não tem o, como assim o palestra, ai, deixa eu ver, deixa eu ver, hum, tenho confiança que não corre, ah não, não tô vendo nenhum, Eu vou ver o que esse palestra ganho aqui pra ver, ah é o palmeira, fio, palmeira, ah rapaz, agora que eu vi, ó, palmeirão, começa aí na série, na série, Você né, eu acho, vamos lá, eu vi aqui, time, hum, eu manjo algumas coisas de inglês, eita rapaz, volta, como assim, ah tá aqui ó, Olha, tem um Henry que lá na frente, rapaz, completa, Zé Rafael, hum, beleza, tampa, peraí, vou botar uma 433 aqui, peraí, tem uma 433 aqui não, 433, E eu não sei como coloca, mas beleza, não sei como coloca e não vai jogar então, vai jogar o jogo, cadê, onde é, eu voltei, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui, O mais importante, é o mais importante aqui é ver o jogo, isso aqui é o que, ah, aqui é pra editar, isso aqui, hum, aqui é as estatísticas, e os estados, beleza, já vi demais, Agora na, ah, então bora jogar né, que eu vi ali o botão de jogar, play né, contra o Cuiarano, não sei que time é esse, o meu palmeira tá com uma estrela, fora né, Ó, não, palmeira tem que vir de verdes, e tudo, peraí, eita, que o seu tá ligado, abaixando o jogo, aí, eu não sei se dá pra ouvir né, Não sei se dá pra me ouvir, se dá pra ouvir também aqui o jogo, mas beleza, vamos ó, ó, piqueires, eu já manjo um pouquinho desse jogo, eu acho, Eu sou ruim, ó, eita, bola lá, rapaz, olha a chance do gol, meu Deus do céu, Santos na bola, ele volta, lá pro, pra esse Thiago aí, Esse Murilo, Murilo Siqueira, vai passando ali, que os nomes não tá, não, tem alguns nomes que tá licenciado, os outros não, Ixi, velho, essa bola passa longe, hein, pra cá, Marco Rocha, Marco Rocha pro Fabinho, quem é Fabinho, velho? Oxi, meu Deus, olha o Danilo, olha o Danilo, olha o Danilo, que chute feio, fui tentar o chute, bugou analógico, não sei o que aconteceu, Entra aqui, vai, Entra aqui, Entra aqui, é Burraldo, consegui nem pegar uma bola, deixa eu ver um carrinho aqui, deixa eu ver o meu carrinho desse jogo, Como é que muda, ah tá, manda aqui, pega, pega a bola, pega, pega a bola, toma o carrinho, é Van Dijk, rapaz, o cara, o cara se inspire Van Dijk, Vem, Zé Rafael, Zé Rafael, Zé Rafael toca, pra Dudu, Dudu recebe, volta, passou, chegou, passou, meu Deus, eita, o pai de Bela demais, Como é que Dibla nesse jogo também, né, essa é a pergunta, chuta Gabriel, menino, meu Deus do céu, pega a Santos, Esse Santos é goleirão, é melhor que cortoar, viu, se bobear, melhor que cortoar, pra cima, pra cima, pega, pega a bola, pega a bola, Ah, eu sou burro, ah, entendi, passa, passa, isso, Fabinho, isso, Fabinho, isso, Fabinho, chuta, chuta, Fabi, Fabinho, perneta, seu perneta, seu perneta, seu perneta, seu perneta, seu perneta, seu perneta, Fabinho, seu perneta, Seu perneta, Fabinho, seu perneta, pra cima, pra cima, rapaz, o gol, o Everton, o Everton é ligeira, que é isso aí, que é isso aí, que é isso aí, isso vale, isso vale, Passou Vai Danilo Danilo toca Hendrik Hendrik Caraca Pra primeira Pra primeira vez jogando Isso aqui não é nada mal Tá ligado Oxum Tem a bola pra fora Meu Deus do céu Eu não faço um gol Eu não faço um gol Vai É agora É agora É pra ser agora Vem Vem Ó Ó Ó o pai de brilhador Ó o pai de brilhador Ó Ó Chuta Hendrik Meu Deus do céu Essa bola não entra Hum Meu Deus Acabou o primeiro tempo Hum Ó pai Vamo lá Oxum Pra cima Bora É Dudu Dá uma nele Quase que mata Vai pra cima Vai pra cima Não quer ir pra cima Pô Oxe Véi Ah porque eu não sei Eu sou burro Eu tô apertando no botão errado Ih cruzamento Cruzamento Nunca vi cruzamento Nesse jogo Ganho E agora Tira 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 daí Tira daí Dá uma bicuda Isso Boa Isso Ó Ó Ó Voltou no Hendrik Hendrik tenta passar Ele não sei o que aconteceu ali Não sei Tocou pra trás Boa Passa Hendrik É agora Hendrik O que é isso aí Hendrik Eita Ele joga demais O que é isso aí Descobri o deep desse jogo Dá no Dudu Vamo lá pra fora Meu Dudu Céu Ô Duduzinho Vi Toca Boa Danilo Que merda foi isso que eu vi Como assim Vai vai Frente Será que é só Hum Não entendi os controles desse jogo Dá na frente Isso Isso Pra ele Figue Van Dijk Que é isso Ele joga demais O homem joga Vamo Prace Toma Boa Danilo Danilo foi mais rápido que a bola Chegou pra ali Ó Dudu Dudu também sabe fazer O debris de Ai Não consigo acertar um gol Véi Não consigo acertar um gol Impressionante Perneta Acabou Tem que serrar o vídeo Né Mas ele corre Tá tão bonzinho Jogar esse jogo Esse controle É É meio doido Tá ligado Poderia melhorar o controle Tá ligado Que é meio doidinho Ele E no No Libra Também Ó Ah também A bola não entra T server A bola não entra Toda A bola não entra A bola não entra Vai 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 Vamos Meu Deus do céu É Vai Dudu Tu toca a bola Cê Rafael Cê Rafael na bola Vai chuta Chuta O gol Esse gol não sai Acabou a partida já Acabou 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 o dan Vamos fazer o chute O chute final Mas Manoel Gomes pega Lá ele Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pra cima, pra cima Pra cima Boa Acabou 0x0 Não consigo fazer um gol Impressionante Mas é isso, né Terminar o vídeo por aqui Que já é 10 minutos Já jogando essa parte De jogo É isso Falou aí, galera E tchau